Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal, hoje é para trazer mais aquele resultado top que todo mundo está acostumado a receber, uma lota fácil antes do feriado daquele jeito, tem aquela chance de acumular, tem aquela chance do sortudo levar o grande prêmio e assim a gente fica em aberto, quem sabe até a hora desse vídeo sair, você já não saiba qual foi o desfecho dessa história de quinta-feira. Então, muita gratidão quem tem acompanhado o nosso canal, gosto muito dos comentários, a gente responde, hoje eu recebi um comentário muito legal, muita gratidão amigo, teve o canal que voltou e falou da última coisa que eu tinha falado no último vídeo, que estatísticas podem ser criadas no mundo da loteria. Então, muita gratidão, boa sorte, tamo junto, tá? Então, vamos para cima, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Loto Mais Fácil, seja um inscrito e faça parte dessa grande família aí, que está quase chegando nos 110 mil inscritos, tá bom? Bom, tem aquele convitinho especial para você participar dos bolões da final zero, 2800, eu sei que está um pouquinho longe ainda, né pessoal? Mas, é o último final zero antes do aumento das loterias, tá? Se você não está sabendo, Loto Fácil vai para 3 conto, 3 conto, e lá a gente ainda está meio assim, ó, não sabe o que vai acontecer, Se assim que aumentar, vai aumentar os preços dos valores dos prêmios, né? Eu espero que aumente, né? De 5 reais para 6, de 10 para 12, e de 25, que é agora para 30, né pessoal? Geralmente é para aumentar assim, tá? Então, a gente fica aí no aguardo, tá bom? Assim que sair essa notícia aí, a gente traz aqui no canal também, tá bom? Então, vamos lá pessoal, o link está na descrição do nosso bolão para a final zero, é o Ultra 14, tá? 2.600 de jogos, 601, hein? Esse 1 é para dar sorte, então 2.601 jogos com a nossa planilha da matriz de 14 pontos, né? A gente vai usar aquela matriz, vai fazer os filtros estratégicos, e vai formar 2.601 jogos. Com 339, a gente já vem batendo várias e várias vezes na trave aí, com 13 pontos, 13, 13, 13, 13, e a gente quer sair desses 13, e quem sabe vem aí com 14, 15 pontos nessa final zero. Então, vamos lá pessoal, hoje eu sei que é pré-feriado, né? Todo mundo está com pressa, o pessoal quer descer para o litoral, ó, esse bolão aqui que eu falei para vocês, hein? Está aqui, ó, é esse aqui, ó, 2.601 jogos, tá? Não sei que está ainda cedo, mas vai correr no dia 29, sabadão, hein? Sabadão, para dar sorte. Último dia aí de lotofácil com custo de R$2,50. E sabadão agora, nesse final de semana, a gente tem aí todos os nossos bolões já abertos. Vai ter Mega Sena Milionária, vai ter Loto Mania Milionária, né, pessoal? Que a Loto Mania é na sexta, mas pulou para sábado por causa do feriado. Então, vamos abrir aqui algo que eu falo para vocês, que se chama Tábua da Sorte. Está aqui, vamos lá. Essa aqui é a parte admin, tá, pessoal? Quando vocês são assinantes da Tábua da Sorte, não é assim. Eu até posso abrir aqui, ó, vou mostrar como que é a parte de assinantes, tá? A parte de assinantes é assim, ó. Quando você assina a Tábua da Sorte, é assim. Aí você vem, já está em Loto Fácil para facilitar todo mundo, vem a análise completa. Então, está aqui. Vamos lá. Os últimos 25 concursos, está aqui, ó, desde o 27,69 até o 27,93, tá, pessoal? Não fechou o ciclo para a nossa tristeza, né? Tristeza não fechar o ciclo. Faltou a dezena 9 ainda. Então, para sabadão a gente vai com tudo aí, pelo menos tentar ganhar essa dezena aqui, que é a dezena 19. Veio a dezena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 e 24. Tirando, acho que não vem nada de absurdo, né? Apesar de um salto da 8 para a 13, que é um grande salto. Mas, e talvez as repetidas, né, pessoal? Sete repetidas não é tão simples assim de acertar. Mas, eu acho que vai dar ganhador, né? Se não der, vai ser um sabadão da alegria. E se der ganhador, a gente vai para o sábado firme e forte do mesmo jeito, tá? Então, veio sete repetidas, dez na moldura, nove pares, seis ímpres, cinco primos, seis fibonacci e seis múltiplos de três. Padrão de linha 4, 3, 3, 2, 3. O mais, muito padrão isso aqui. E coluna 2, 3, 4, 3, 3. E já sabe, né? Faltou a dezena 19. Vamos lá, pessoal, tentar ver o que pode acontecer no próximo concurso. Agora, tá mais fácil aqui tentar achar uma boa opção. Eu ficaria aqui, ó, oito e sete pares para o próximo concurso. Veio nove, né? Nove é bastante também, né, pessoal? Nove pares é bastante coisa. Tinha vindo seis no último, se eu não estou enganado, ó, vinte e sete, nove e três. E agora veio nove. Então, ganhou duas pares aí nesse concurso. E pode ser que perca duas, né? Então, sete e oito pares para o próximo concurso. De repetidas veio sete. Não é o que a gente gostaria. Acho difícil vir sete de novo. É possível, mas já aconteceu de vir uma segunda vez. Mas eu iria aqui, ó, nove repetidas para o próximo concurso. De moldura, pessoal. De moldura a gente tem aí, ó, veio dez na moldura. Muito forte, né? Acontece bastante. Eu manteria entre dez e nove, tá? Tenho oito aqui que está um atraso bacaninha até. Vale a pena arriscar um pouco em oito na moldura em alguns jogos, hein? Esse oito na moldura está dezesseis. Concurso sem aparecer. Tem uma média de sete. Então, já passou a média. Já deve estar aí batendo no... A gente não tem esses dados, mas se a gente tivesse aí, provavelmente estaria batendo ali o segundo, terceiro maior atraso, né? A gente pode contar, sim. Esse aqui é o maior atraso. Mas tem o segundo maior atraso, que pode ser quarenta sortudos... É, sortudos, não. Quarenta sorteios. Aí o terceiro maior atraso pode ser... É... Vinte e cinco sorteios. Então, a gente... Seria bacana ter uma estatística assim, né? Assim como tem aí em alguns outros lugares aí. Eu me lembro que tem em algum lugar, eu acho que é até aqui do canal, né? Mas eu não vou lembrar qual. Mas vamos lá, pessoal. Primos veio cinco. Muito bom. Eu manteria aqui cinco e seis. Cinco e seis é muito bom manter. Não vejo nada aqui ameaçando cinco e seis. Tem aqui... Hum... Tem o sete. Tá? Treze concurso sem aparecer. Então, ficaria cinco e seis. Um pulinho no sete, caso você queira arriscar um pouco. De Fibonacci veio seis. É isso. Eu manteria em quatro, tá, pessoal? Tiraria do seis e manteria aqui, ó. Quatro ou cinco até, mas eu ficaria em quatro Fibonacci. Mágicos, não sou muito fã, mas tem aqui a estatística pra vocês verem. Verem. E seis múltiplos de três, né? Veio aqui no seis. Pode repetir? Pode. Eu acho que até manteria aqui no seis, hein, pessoal? Não tem nada ameaçando muito esse seis aqui. Tenho três, mas entre três e seis eu prefiro ficar no seis ainda. Tá bom? Soma 182, ficou na faixa três. E padrão de linha e coluna ficou zeradinho, bem bonitinho, né? Tudo verde. Padrão... Agora vamos falar das dicas, né? Cinco dicas de falha, cinco dicas de fixa, de dezesseis a vinte e uma dezenas dicas, tá? Pessoal. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Hoje eu vou deixar anotado as nossas dezenas de falha. Sete, quinze, dezenove, vinte e vinte e dois. Eu vou guardar isso aqui. A última vez eu não guardei, mas hoje eu vou guardar. Tem a zero, oito, quatorze, dezoito e vinte e cinco, hein? Tá faltando uma fixa, né? Então, vou colocar a dezena um aqui de fixa. Ah, não. Eu não posso mudar aqui, né? Ah, eu só posso mudar... Eu só posso mudar se eu vir aqui, hein, pessoal? Tábua, admin, planilhas de análise, lotofácil. E aqui, ó. Um. Deixa eu colocar aqui o zero, um também. Coloco o zero, um e coloco em salvar, né? Análise salva. Aí, agora, quando eu vim aqui em app, e vim em análise completa, vai estar aqui, ó. O zero, um também. Certinho. Então, é isso. Muita gratidão, tá, pessoal, por hoje. Não esquece aí, se inscreve no canal. O link para participar do Superbolão está aqui na descrição. Não esquece, clica lá. Não esquece de clicar lá. E vamos para cima, né? Bom feriado para todo mundo. Cuidado nas estradas. Se for tirar um bom final de semana, né? Se for curtir uma praia ou qualquer outro lugar, né? Muita gente gosta de praia. Tem gente que gosta de ir para o interior, visitar a família. Então, cuidado. E é aquela coisa. Jogue sempre com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogue são para maiores de 18 anos que nós aqui da Loto Mais Fácil. Não prometemos mais dinheiro, mas prometemos, sim, muito mais oportunidade. Pessoal, até mais. Tchau.